Galera, questão que tem texto, o que a gente sempre recomenda? Pular o texto e direto ver o que a questão quer. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Pulei, pulei. Imediatamente após escrever, eu investigo a Lua, utilizo a lei do resfriamento. Está ali. Para revelar a todos os presentes que faz ter horas que a morte ocorreu. Assinale a alternativa que representa corretamente a hora e o dia da morte, segundo o investigador. Meu Deus! Essa é a lei do resfriamento. Vou botar aqui em cima. T igual a Tn menos Ts vezes raiz sexta de 2 elevado a menos T mais Ts. Ok? Deixa eu ir embora. Aí eu tenho que buscar também, galera, no texto, o que ele falou. Vamos lá. Processo de composição do corpo. Começa alguns minutos depois da morte, quando o coração para, ocorre algo morte, papapá. Suponha que um cadáver é analisado por um investigador de polícia às 5 horas da manhã do dia 28. Então, essa fórmula diz há quanto tempo ocorreu, quanto tempo atrás, tá? Então foi 5 horas da manhã do dia 28. Então, se foi há 5 horas atrás, eu vou voltar há 5 horas. É isso, tá? Que a fórmula faz. Show de bola? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Ele já deu, ó, a anotação, ó. Que detalhe as seguintes informações no seu bloco de anotações. T é 31, TN é 37, TS é 25. Meu irmão, já vou até substituir, cara. Opa, vou substituir. Quero achar o tempo lá, né? Quantas horas foram. Então, quem é o T? 31. Igual, quem é TN? 37. Menos TS, 25. Vezes. Galera, olha pra cá. Vamos trocar ideia. Perdão. Raiz sexta de 2. Ó. Raiz vira expoente fracionário. É 2 elevado a 1 sexto, né? O que tá na sombra vai pro Sol, e o que tá no Sol vai pra sombra. Então, eu já vou representar isso aqui, ó. 2 elevado a 1 sexto, a menos T, mais TS, que vale 25. Já substituí. Show de bola? É isso que ele quer. TS que vale 25. Tranquilo? É isso aqui que ele quer da gente. Eu vou voltar, vou fazer a questão aqui. Ele quer o tempo. Opa, calma aí. Ele quer o tempo, né? A hora e o dia. Então, eu tenho que achar esse tempo que vai dizer. Agora, é só fazer essa conta. De cara, 25 tá somando, vem diminuindo. Vai ficar 31 menos 25, igual 12 vezes 2 a menos T sobre 6. Ok? Por quê? Expoente, parênteses, expoente, multiplica. Menos T vezes 1, menos T sobre 6. Tudo bem? 31 menos 25 dá 6. Então, fica 6 igual a 12, vezes 2 a menos T sobre 6. 12 vai pra lá, aí fica 2 a menos T sobre 6, igual a 6 dividido por 12. Eu troquei o lado, mas tanto faz. Sovaco igual a axila, axila igual a sovaco, né? Verso o lado de cá. 6 por 12, galera, isso daqui vai dar meio. Então, fica 2 menos T sobre 6, igual a meio, né? E aí, galera, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ó, inverter. Meio, na real, é 2 elevado a menos 1. Então, fica 2 a menos T sobre 6, igual a 2 a menos 1. Por quê? Gente, sempre que você inverter a base, troca o sinal do expoente. Eu preciso que a base seja 2. Então, eu vou ter que inverter essa base. Só que se eu inverter a base, vai trocar o sinal do expoente. Se o expoente aqui é 1, ele vai virar menos 1. 2 a menos 1. Agora sim, bases iguais, expoentes iguais. Então, fica menos T sobre 6, igual a menos 1. Menos com menos dá mais, né? Eu boto 1 aqui e cruzo. T vai dar 6, né? Porque menos de um lado, menos do outro. Vai dar mais. Então, aconteceu às 6 horas. E o cara falou isso às 5 horas do dia 28. 5 horas da manhã do dia 28. Eu vou ter que voltar às 6 horas. Se eu voltar às 6 horas, eu vou estar 11 horas da noite do dia 27. Vou ter que voltar às 6 horas. Mas, Renato, eu não entendi por que 11 horas da noite. Gente, pensa comigo. Foram 6 horas atrás. Se são 5 horas da manhã do dia 28, se eu voltasse às 5 horas, seria o quê? Meia-noite, 0 horas. Só que eu tenho que voltar às 6, eu volto mais uma. Então, dá 11 horas da noite do dia 27. Show de bola? Deixa eu ver aqui. Então, qual o gabarito? Letra A, 11 horas da noite do dia 27. Esse é o meu gabarito. Coisa linda. Show. Show. Show.